Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? A Ilana novamente hoje para mais um tutorial do Umba e Nica RG40XX ou outros com processador H700. Hoje vamos fazer o processo de instalação e configuração da Custer Ron Nuli. A Nuli, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor Custer Ron disponível para o RG40XX. Eu gosto bastante do sistema de fábrica, mas as Custer Rons como a Nuli entregam uma performance semelhante, vou diria um pouco inferior, mas entregam muito mais personalizações, deixam a experiência, na minha opinião, do console melhor. Então, depois de vocês instalarem e testarem, eu quero saber a opinião de vocês. Bora para o vídeo! Então bora lá, pessoal, começar pelo processo da instalação da Nuli. A Nuli, nada mais é que outra Custer Ron baseado no sistema Batocera. O Batocera é uma distribuição Linux que é focada em emulação de jogos retro. Basicamente, todas as Rons para as nossas consoles portados retrôs que usam Linux são baseadas em Batocera. Então bora lá. Vocês vão ter que vir ao site do GitHub, obviamente esse link vai estar aqui na descrição. Façam em scroll até encontrar a listagem de consoles, que tem vários da Umbernic. Além das Umbernic, também temos o Trimu Smart Pro. Então vamos baixar aqui para o nosso console, que é o RG40XH. São dois zips, está em 7-zip compactado, vocês vão ter que fazer o download dos dois e descompactar. Então bora lá! Finalizado no download dos dois arquivos, vocês vão descompactá-los e vão ter disponível somente um arquivo, como está aqui em tela, que vai ter cerca de 6 GB. Após isso, vocês vão abrir o Rufus. O Rufus já abordamos em diversos outros vídeos. Eles servem para fazer não só a formatação, mas o flash no cartão de memória. Vocês vão precisar agora selecionar a imagem no cartão de memória e depois manter a formatação em flash 32 conforme está aqui na minha configuração do Rufus. Em seguida, inicia um processo de flash. Vai demorar aí alguns minutos, eu vou acelerar agora aqui o processo. Após finalizado, ele vai abrir agora aqui a pasta com o Knulli pré-instalado. Após isso, vocês vão remover o cartão de memória e vamos inserir no console para fazer a primeira inicialização. Vocês vão agora pegar o cartão de memória de vocês e colocar na entrada TF1 e ligar o RG40XX. Ele vai aparecer essa tela de boot, que é a primeira inicialização, onde ele vai criar também a partição Share, onde vão ficar seus jogos. Finalizado esse processo, ele vai entrar no sistema operacional. É um processinho bem rápido de poucos minutos, então bora esperar. Feito isso, ele vai entrar no sistema, já no tema padrão da Knulli, que na minha opinião é muito bonito. E aqui já vai ter listado alguns consoles, mas quando vocês trouxerem mais jogos, vão aparecer os restantes dos consoles, beleza? Então essa primeira parte está pronta. Então vamos lá para o processo de configuração. A primeira coisa que vocês vão fazer é pressionar Start. Vocês vão aqui estar na página de Minup e vão descer até System Settings. Para confirmar, vamos alterar primeiro a Language, né? Então vou alterar para Português e Brasil. Prontinho. Após isso, vamos voltar. Ele vai reiniciar rapidamente para aplicar a troca de língua. Pressione novamente o Start. Resumo agora em Ajustes de Rede. Bora logo conectar no Wi-Fi. Vocês vão aqui na opção Ativar o Wi-Fi. Ele vai tomar algum tempo aqui. Como eu já conectei anteriormente, já está aqui meus dados na minha rede. Então está tudo certo. Está só conectado. Vamos voltar. Vamos agora tirar essa música aqui. Vocês vão em Ajustes de Áudio, provavelmente. É, está aqui. Música de fundo da interface. Vocês vão desmarcar. B novamente. Ó, já parou. Vou voltar aqui no Start. Vamos agora entender cada um desses itens aqui. Pelo menos a maioria deles. Em Ajustes de Jogos, vocês podem atualizar a lista de jogos de vocês. Caso vocês tenham colocado novos itens no cartão de memória, ele não tenha detectado automaticamente, ok? Voltem em Ajustes de Sistema. Tem uma explicação importante para vocês. Eu estou somente com um cartão de memória, certo? Caso vocês queiram baixar um cartão para sistema e outro para jogos, vocês vão precisar fazer o seguinte. Vocês têm que ir no computador, formatar em esse outro cartão e formatem no tipo de arquivos EXFET. Depois tragam para cá, com o aparelho desligado, insiram. Liga a primeira vez, vem o System Settings. E vocês vão ter que alterar aqui. Dispositivo de armazenamento vai ter aqui listado o outro cartão de memória. Como no toco nenhum, ele só aparece a opção qualquer externo. Mas vocês vão ter que inserir aqui. Feito isso, vocês vão ter que voltar aqui. Vão em Sair e vão em Reiniciar o Sistema. Aí ele vai começar a entender que tem dois cartões, tá? No não é o meu caso, porque eu estou somente com um cartão. Vamos voltar aqui então para as opções. Em ajustes de controle Bluetooth, vocês podem ligar o Bluetooth para conectar não só o controle, mas aqui também vai funcionar fones de ouvido Bluetooth, que não funcionam no sistema de fábrica da Ambeni. Então isso aqui é bem legal. Na opção ajustes de interface do usuário, vocês vão poder alterar o tema. O tema padrão é esse, é esse Theme Archbook Nash. Tem outros temas aqui, ó. O Carbon, vamos ver como é que ele é. Ele vai aplicar. É esse aqui. Um tema que a gente já viu no ArcOS do R36S. Vamos voltar novamente. Ajustes de interface. O próximo tema é o tema Nulling. E esse aqui. Também minimalista, bonito. Vou voltar aqui para aquele tema que já vem, na minha opinião, é o mais bonito. Que é o Archbook Next. Vê novamente para ele aplicar. Voltou, tudo igual. Vamos voltar aqui nas opções. Pronto, são tantas opções aqui que você pode até se perder. Mas é uma coisa aqui que eu acho interessante. Exibir nível de bateria, você pode deixar ícone ou ícone e texto. Como possui um smartphone, vocês podem exibir o relógio ou não no topo. Vou voltar aqui para o próximo item, ajustes da coleção de jogos. Aqui é interessante. Vou entrar nesses sistemas exibidos. Aqui vocês podem desmarcar os consoles que vocês não querem que sejam exibidos na listagem inicial. Aqui já de pouco é um bom trabalho com vários emuladores que você nunca vai jogar. Ajustes de áudio. Já fizemos aqui a alteração da música fundo do interface. Vocês podem também alterar o volume aqui, mas também tem os atalhos do próprio Ambernick. Ok. Vamos lá. Ajustes de rede já fizemos, que é a questão do Wi-Fi. Procurar mídias de jogos. Aqui é o Scraper. Já temos vídeos sobre o Screen Scraper. Eu vou entrar aqui. Onde vocês podem obter mídias de Screen Scraper. Eu vou pressionar A. Vocês têm outras opções, mas vamos pelo Screen Scraper. Vamos em Ajustes do Scraper. Aqui vocês podem selecionar o tipo de configuração de imagem que vocês querem de capinha de jogos. Aqui já está como captura de tela. Tem várias opções aqui. Para entender mais sobre essas opções, nós já temos um vídeo ensinando tudo sobre o Screen Scraper. Então, vocês só têm que, mesmo que vir, depois de escolher todas as opções, adicionar o seu usuário e senha do site do Screen Scraper. Vou voltar, porque eu não vou adicionar isso agora. E vocês podem vir aqui em Baixar Agora. Beleza? Quer dizer, ele vai fazer o download aí das mídias. Atualizações e transferências. Vamos lá. Outra coisa muito legal da Nulli é o fato de ter um sistema de temas online, onde você pode fazer download de novos temas. Então, aqui, ó. Tem vários outros que você pode. Esse aqui é o padrão, né? Que já vem. Vocês podem baixar vários outros e instalar. É muito, muito legal isso. Vou voltar aqui. Vocês podem também até verificar por atualizações e fazer a atualização online. Isso aqui é um ponto extremamente possível, já que o sistema de fábrica envolve você fazer o download do firmware, fazer flash do cartão de memória, etc. Que é algo que isso é necessário a primeira vez aqui com o Nulli. Vamos lá em Device Settings. Aqui em Power Management, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Eu tenho para ele ficar em economia de bateria, etc. Não tem nada aqui interessante, não. Ah, aqui sim. RGB Light. Caso o seu aparelho tenha um RGB, como é o caso aqui do RG40X, vocês podem entrar aqui e alterar o modo. Tá no modo estático, ó. Tem a forma aqui de respiração. Vou botar aqui Briefing Fast. Voltar aqui. Ó, ele já vai ficar com simulando a respiração. Tem outros modos aqui. Multi Rainbow. Que já vai aparecer o que já vem no próprio Mubinic. Então, vou deixar esse aqui. Eu acho que é isso. Ajusta o sistema novamente. Vamos ver se eu deixei passar alguma coisa. Fuse o horário, caso você queira um adaptar. Quando você conectar na internet, provavelmente ele já pega o horário corretamente. Vamos ver aqui. Ah, legal. A Nulli também vem com a compatibilidade do HDMI do seu RG40X. Então, você não vai ter nenhuma preocupação, tanto com HDMI, quanto com o controle Bluetooth. Um ajuste de jogos. Lembrei agora. Vocês têm aqui a possibilidade, como vocês estão com o Wi-Fi, de configurar o Retro-Achievement. Isso aqui que ele ficou traduzido, não notei logo de cara. Ajuste das conquistas de troco. E aqui vocês podem adicionar seu usuário e senha lá do Retro-Achievement. Eu vou fazer isso depois, porque eu gosto muito dessa plataforma. E pronto. Tá adicionado. Vocês podem sair. Outra coisa que pode ser interessante pra vocês é ou ligar ou salvar ou carregar automático. Pra ele ter um salvamento automático já sem atalhes. Eu prefiro deixar de uma forma que é o mesmo controle. Mas isso aqui é bem interessante. O Quick Resume Mode, ele vai voltar. Se você apertar aqui o botão pra desligar, ele vai voltar exatamente aonde você tava. E eu vou habilitar ele. Depois de configurar o Retro-Achievement, vocês podem vir aqui no final, nessa mesma opção. E tem a opção do Retro-Arch Hotkeys. Pra vocês entenderem quais são as Hotkeys aqui no Nuly. Os mais importantes, na minha opinião, aqui. Save State, Load State. Aqui o LB4, Hotkey com Y ou com X. Mas vocês podem alterar. Eu, por exemplo, preferia colocar, como já tava acostumado com a R36S, pra R1. Fazer o atalho pra Save. Save L1 pra Load State. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Save State. Vou pressionar. E vou botar pra ser o R1. E o Load State, vou deixar no L1. Eu prefiro dessa forma. Vamos ver se tem algum outro atalho que faça sentido pra mim. Isso aqui é bem mesmo customizado. Aqui o Fast Forward, se você quiser adicionar um atalho pra andar bem rápido. Muito útil nos jogos de Game Boy, né? Vocês podem alterar aqui também. Enfim, tem vários atalhos que podem ser necessários aqui pra acessar o menu do Retro-Arch. Aqui tá Default mais B, pra mim não é nenhum problema. Então tá, vou voltar. Vamos agora então fazer a configuração do Port Master. Pronto. Vocês vão ver que vai ter algumas coisinhas pré-instaladas. Vocês já tem que estar conectados ao Wi-Fi. Então vocês vão aqui no Port Master pra ele inicializar o download do Port Master. Eu já fiz esse processo, mas eu vou mostrar agora como é que foi. Instal Port Master. Simples assim. Agora eu vou acessar, como eu disse. Já acabei de mostrar pra vocês o processo de configuração. Então vai estar aqui. Toda vez que vocês entrarem, novamente ele vai verificar se houve alguma atualização. Já tem aqui a atualização. Pronto. Foi mais rápido dessa vez porque já tinha sido instalado antes. Então aqui em todos os jogos, eles têm já uma porrada de jogos. Deixa eu ver aqui com o R1 pra você me arrasta. Uma porrada de jogos. Vocês podem fazer download de ports pro aparelho. E é muito jogo. E vocês também podem fazer download de outros e colocar aqui dentro, né? Que deixa mais ainda interessante. Olha o Classic Half-Life, por exemplo. Tem muita coisa que já vem aqui pronta. Deixa eu ver, ó. GTA 1. Já tem GTA 3. E vou deixar aqui o Vice City. Instalar. Depois que você instala, você vem aqui em gerenciar jogos. Ele vai dizer os jogos instalados. Ah, podemos... Deixa eu voltar aqui em todos os jogos. Vamos instalar também o Moonlight pra fazer o streaming. Acabei de fazer um vídeo recente sobre o processo de instalação e configuração do Moonlight. Então, aqui, o processo é muito semelhante ao que foi ensinado na parte do R36S, o que eu passei muito do M. Um lá. Moonlight. Moonlight Neo, que é o primeiro processo de instalação. Então, A. A pra instalar. Ele vai fazer o download e a instalação. E já tá feito. Vamos ver agora eu voltar para a tela de portes. E já vai ter agora as opções, ó. Do GTA e do Moonlight. E agora, antes de finalizar, obviamente, eu preciso ensinar a vocês como trazer as ROMs de volta para o cartão de memória. E vou também dar o exemplo de como trazer um jogo para o Portmaster. Eu fiz a instalação do GTA Vice City no Portmaster. Ele instala somente os arquivos de execução. Você precisa dos arquivos de jogos. Também vou ensinar esse processo aqui. Então, após inserir o cartão de memória, vocês vão ver que vai aparecer duas partições aqui. A Batocera e a Share. Caso não apareçam as partições após inserir o cartão de memória, vocês vão precisar abrir o gerenciamento de discos no Windows e atribuir uma letra. Um processo que já fizemos várias vezes em outros vídeos. O que importa aqui é a pasta Share, onde vão ficar os seus jogos. Então, aqui tá a pasta ROMs. Com os códigos do console, como vocês já estão acostumados. Então, basta vocês abrirem, por exemplo, deixa eu procurar aqui. GBA, Game Boy Advance. Aqui só tem um nome de exemplo. Basta vocês trazerem os jogos que vocês já têm de backup. Caso não tenha, o Google é seu amigo. E vocês adicionam tudo aqui nessa pasta. Depois, pronto. Tá feito aqui. Quanto ao Portmaster, vamos procurar o Portmaster. Também fica aqui na pasta ROMs. Vai ter a pasta Ports. Aberta aqui a pasta do Portmaster, vão ter os ports que estão instalados. Temos o GTA Vice City e o Moonlight. Vocês vão entrar aqui no GTA Vice City porque é uma aplicação que vai ser necessário os arquivos de jogos. Não é o caso do Moonlight. Aqui estão os arquivos de execução. Vocês precisam dos arquivos de jogos. Novamente, o Google é seu amigo. Feito isso, vocês vão acessar no seu computador, onde o GTA Vice City está instalado, ou os arquivos de execução, os arquivos do jogo em si. E vocês vão precisar selecionar tudo. Então, eu vou selecionar com Ctrl A, fazer Ctrl C. Depois, vocês vão novamente na pasta do Portmaster, onde estão aqui o GTA Vice City, e vão fazer Ctrl V. O processo vai demorar, são 1,5 GB, então ele vai fazer aqui a transferência para o meu cartão. Vamos esperar um pouco e já voltamos. Finalizado aqui o processo de colar os arquivos, então pronto, está feito aqui o Portmaster. Volta só mais uma última dica. Eu vou voltar aqui, voltar na raiz cartão de memória. Vocês também precisam fazer a restauração das BIOS, tá? Aqui já vêm algumas, mas vocês precisam trazer o backup de vocês. Novamente, caso vocês não tenham a BIOS com vocês, o Google é seu amigo. Vocês vão precisar da BIOS para executar a maioria dos jogos, tá? Então é isso, está feito. Vamos retirar aqui o cartão de memória e vamos dar uma testada rapidamente no Portmaster. Bora lá, então, de volta ao console. Vamos em ports. Depois, agora, vocês vão executar o GTA Vice City. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. E então, pessoal, o que é que vocês acharam da Nulli? Eu gostei tanto que eu deixei um cartão com a Nulli e o outro cartão com o sistema de fábrica, mas eu quero saber de vocês. Me diz aqui qual é o sistema favorito de vocês com a RAI-G40X. A RAI-G40X é o sistema de fábrica, a Nulli, é o Mua OS. Eu ainda não tenho vídeo do Mua OS, mas posso preparar depois. Então, eu quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilhe e comenta aqui qual o outro tutorial que você quer ver do RAI-G40X ou do outro console portátil. Mais uma vez, obrigado e até a próxima!